Ainda na adolescência, a Adriana descobriu que tinha esclerose múltipla. Logo, ela teve de lidar com sintomas como perda de visão, dificuldades de locomoção e equilíbrio e dor crônica. Uma história que mudou depois que ela conheceu o remédio Natalizumab. Antes eu tinha uma dificuldade imensa para caminhar, estava usando a bengala indo para andar a dor quase e agora eu estou conseguindo me locomover de forma bem mais tranquila. Muita tontura eu tinha, a tontura melhorou 70% mais ou menos, então meu quadro clínico melhorou bastante. Eu estava caindo demais também, as quedas diminuíram de maneira considerável e com o medicamento o meu equilíbrio está começando a voltar já e estou ficando bem mais estável do que eu estava antes. O medicamento que mudou a vida da Adriana agora está disponível para pacientes com planos de saúde. A atualização da lista também inclui 18 novas ações, como exames e cirurgias e 7 procedimentos, entre eles medicamentos contra o câncer. A nova lista vai atender 42 milhões de beneficiários de planos de saúde e 22 milhões e 600 mil usuários de planos odontológicos. A atualização é obrigatória para todos os planos contratados a partir de 1998. De imediato, a inclusão não vai impactar no aumento dos planos. O eventual repasse de custos para o consumidor só pode acontecer a partir do ano que vem. As operadoras de planos de saúde que não cumprirem as novas regras podem ser multadas em 80 mil reais por infração cometida. A Adriana está aliviada. Sabe que agora o tratamento está garantido. A importância é maravilhosa porque a gente não precisa mais depender do SUS apenas para poder adquirir o medicamento. Se você tem plano de saúde e é portador de esclerose múltipla e seu médico fez a solicitação para você usar a natalizumab, você pode solicitar para o plano de saúde para que ele libere esse medicamento, porque agora ele está no rol dos medicamentos fornecidos pelo Ministério da Saúde para os planos de saúde. Então é importantíssimo. É um avanço considerável.